To love again A vitória é garantida Agora eu vou mostrar como é que faz errado Já começa com a ladeirinha ali Vai Nossa Bati com alguém aqui Quem é o Prata? Vamos andar em cima A gente vai andar em cima do cano preto Ai caralho Derrapa não viagem Derrapa mas vai pra chegar Desgraçado Que merda velho Eita porra mané Caralho Desci de cabeça pra baixo ali mané Ai 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 Eita porra Ó raspei a puta aqui Esse tubo aqui é do capitão américo Ih vai subir no No alright Ah velho Que porra mané O primeiro erro Nossa Vai tomar na peita mané Vai 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 Nossa Ah velho para com isso ai Que porra de velocidade cara Não tinha como fazer ali Que merda Ó não erra não não erra não Filho indiano Caraca mané Isso ai caralho Vem Que moto quase Eita pexiga mano Oxe eu achei que ele ia voar pra frente Ele veio e continua Vem lá Vem lá galera vamo lá Nossa piora Ó passou eu vi ai Eu vi ai Foi mal Dá pra ir dá pra ir Cara só tem sujo esse negócio Eu vi isso ai ai Vamos pra cima Ô mano não foi por querer não É Eu sei Deus ta vendo É Ô meu Deus Deus sabe que não foi por querer mano Meu carro não freou não Tá ligado É tô vendo Tô vendo Freou a direitinho Vambora 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 O meu freou Nossa velho Meu carro deu aquela derrapada Mandou o outro lá na casa do caralho Que merda mano Boa Tem que voltar tudo aqui galera Ah não Eita porra Peguei a nerfada da merda Hummm Não assistiu o avião Porra foi Olha o meu carro ta Vai tomar no cu carro filha da puta Eita porra Olha o coração Nossa mano me revoltou agora cara Que estresse Grosso demais Ah nunca Vai cair o cabelo Ai Ai Caralho 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 Essa foi garoteada Que merda Que merda Que merda Que merda Caralho mano Caralho Olha o Isso ai galera É assim que você se faz mano Uma corrida de peso pra papel assim O negócio é ter concentração ta ligado Se tiver concentração Concentração é a chave de tudo Mano na moral vou jogar tanta corrida que eu vou ficar top no bagulho A porra Mano Mano Eu me revolto cara Como é que você bate de frente no conteino burro Caralho Caralho Eu tive que eu me revolto Ai não aconteceu Nossa Sacra Que estresse pro gordo Eu estou indo Eis Nossa quase que eu errei Aqui Aqui agora não tem ninguém pra freia aqui eu vou passar direto Quase Caralho viu se salva em ele o avô entrei meu deus seu é mais fácil subir hora o caído que eu vou roubar nada pressão psicológica não vai funcionar aqui não vou terminar sim patroa o cara joga demais ao roxo o roxo vai roxo eu tô suado agora eu tô mano tô ficando bichão aqui já você não andar logo você vai tomar em certeza em 5 segundos eita nós tô voando bagulha de jogo de avião né ao início aí ó tá longe para caralho aí galera se você gostou agora sim mas nós tomei de ser porque nós é bichão mano tá achando que é fácil é o seguinte que nós consegue não consegue não consegue olha aí ó se liga mané aqui é vida louca sem neurônio parte 2